A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Programa 98 do programa Ensinamentos de Paulo de Tarso. Olá amigos, continuando o nosso estudo, nós estamos lendo, estudando o livro Paulo Estevam. O meu, nós estamos na página 173, que é o capítulo décimo, no caminho de Damasco. Nesse momento, ele está empenhado em encontrar Ananias, que ele está querendo arrumar um culpado para a infelicidade dele. Então, ele agora, fervorosamente, ele começa essa caça aos cristãos. Então, ele estava lá, no local de trabalho dele, lá em Jerusalém, e ele vai começar agora alguns interrogatórios para saber quem conhece o Ananias. Então, ele manda chamar uma pessoa chamada Matatias Johanna, e aí ele vai fazer as perguntas, e ele pergunta para esse camarada. Você conhece um velho Ananias, pregador ambulante da igreja do caminho? E aí o rapaz fala, sim senhor. E aí ele diz, desde quando você conhece ele? E ele responde, conheci-o nas vésperas de minha prisão, que se verificou há um mês. E ele pergunta, e onde é que ele reside, onde é que ele mora, esse adepto do carpinteiro? E aí o rapaz fala, olha, isso eu não sei. Quando o conheci, ele morava num bairro pobre de Jerusalém, onde ensinava o evangelho. Mas Ananias não tinha pouso certo. Ele veio de Jope, estacionando em diversas aldeias, onde pregava as verdades de Jesus Cristo. Aqui, vivia de bairro em bairro, na sua piedosa tarefa. Então, todas as pessoas estavam vendo em Ananias um homem piedoso, com a disposição de ajudar. Inclusive, os cristãos, e os próprios judeus também estavam vendo ele dessa forma. Mas o Saulo não prestou atenção naquela atitude de profunda humildade. E franzindo o sobrolho, acrescentou ameaçadoramente. Achas que podes mentir a um doutor da lei? Veja que o Paulo, ele está sempre, o Saulo, está sempre fundamentado no seu orgulho. Agora, como um próprio doutor da lei. E o rapaz fala, senhor, eu juro que eu não estou mentindo. E o Saulo não se dignou a fixar-lhe o gesto suplicante. Dirigindo-se a um dos guardas, ordenou. Júlio, não temos tempo a perder. Necessito da informação necessária. Aplica-lhe o tormento das unhas. Acredito que, por este processo, não se animará a prosseguir na dissimulação da verdade. Então, ele está sempre torturando as pessoas. Ele não acredita no que as pessoas falam. Então, ele vai fazer essa tortura física nesse camarada, até ele descobrir aonde está o Ananias. E o Emmanuel fala que a ordem foi logo cumprida. Aguçadas pontas de ferro foram tiradas de um grande armário cheio de pó. Em poucos instantes, Júlio, o carrasco e o companheiro, depois de amarrarem o pobre rapaz num tronco rústico, aplicavam-lhe os instrumentos pontiagudos na ponta dos dedos, provocando-lhe gritos lancinantes. O jovem prisioneiro clamava em vão suas dores atrozes. Os verdugos ouviam-no com indiferença. Quando o sangue começou a gotejar da unha arrancada violentamente, a vítima gritou, Por piedade, por piedade, tem-lhe piedade de mim. Isso aqui é uma cena muito complexa. É uma cena de tortura física. E nós, muitas vezes, nós temos que aprender com esse ensinamento, porque muitas vezes nós fazemos torturas mentais, torturas psicológicas, que não deixam de ser torturas. Hoje já não usamos mais esse tipo de tortura física, mas usamos as torturas psicológicas. E muitas vezes nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós temos sofrimentos físicos, que são consequências de atos nossos do passado. Muitas vezes que mandamos torturar alguém, ou que nós próprios torturamos, e às vezes sentimos esses problemas. Eu acompanhei dois casos com orientação espiritual. Um era uma moça que ela tinha até feito, seguido a carreira de dentista. Ela era dentista, mas ela tinha sérios problemas nos dentes. Ela sentia dores terríveis nos dentes. Ela tinha muitos problemas. E a orientação espiritual foi que essa carreira de dentista, que ela nessa reencarnação fez, foi um meio que ela, no mundo espiritual, decidiu ser dentista para poder cuidar dos dentes, da boca das pessoas, porque no passado ela foi responsável por muitas torturas arrancando o dente das pessoas, como um mecanismo de tortura. E ela se arrependeu muito, então ela vem como dentista. E é muito interessante que a orientação espiritual era para que ela, como dentista, ela trabalhasse a maior parte do tempo com caridade. que ela focasse em atender pessoas necessitadas e não cobrar dessas pessoas. E o próprio problema que ela tem nos dentes também são as consequências do passado. E uma outra pessoa também que eu acompanhei teve câncer nos olhos. E a orientação espiritual, até bem antes de ela ter câncer nos olhos, ela já tinha até recebido a orientação espiritual sobre essa questão, que no passado essa pessoa mandava arrancar os olhos dos outros como esse meio de tortura. Isso não significa que quem quer que tenha problemas dentários ou tenham problemas de vista tenham sido torturadores. Não é isso que nós estamos falando, porque cada caso é um caso. mas também para a gente compreender que muitas das nossas questões agora, das nossas doenças, das nossas aflições, são consequências de uma lei divina, de uma lei de ação e reação. O próprio Saulo, quando ele se transforma em Paulo, ele vai passar por muitas torturas já nessa reencarnação. Mas ele, no momento, ele também já vai estar consciente que ele está sob uma lei de ação e reação. Por isso que não há injustiça. Não há vítimas inocentes. Todos nós estamos sendo regidos a cada instante pela lei de Deus. A lei de ação e reação. E aí o Emmanuel fala que o rapaz ficou gritando. E aí o rapaz falou Senhor, Ananias não se encontra mais em Jerusalém. Em nossa última reunião, três dias antes de cairmos no cárcere, o velho discípulo do Evangelho se despediu afirmando que ia fixar-se em Damasco. Ele anda pelos lugares. E aquela voz lamentosa era um eco de profundas amarguras a se represarem num coração moço, mas repleto de penosas desilusões da vida. Saulo, entretanto, parecia não ter olhos de ver sofrimentos tão comovedores. E ele fala É tudo quanto sabes? Perguntou secamente o Saulo. E o rapaz falou Juro, diante daquela afirmação categórica, transparente, no olhar sincero e na inflexão da voz comovente e triste, o doutor da lei deu-se por satisfeito, mandando recolher o prisioneiro ao calabouço. Daí, a dois dias, o moço tarcense convocava uma reunião no cinédrio, a qual atribuía singular importância. Os colegas acorreram ao chamado sem exceção. Abertos os trabalhos, o doutor de Tarso esclareceu o motivo da convocação. Amigos, isso o Saulo falando, né? Amigos, há tempos nos reunimos para examinar o caráter da luta religiosa que se criara em Jerusalém com as atividades dos asseclas do carpinteiro de Nazaré. Felizmente, nossa intervenção chegou a tempo de evitar grandes males, dada a argúcia dos falsos traumaturgos exportados da Galileia. À custa de grandes esforços, a atmosfera desanuviou-se. É verdade que os cárceres da cidade transbordam, mas a medida se justifica, porquanto é indispensável reprimir o instinto revolucionário das massas ignorantes. Então, ele está já anunciando aqui que muitas pessoas já foram presas por serem cristãs. E aqui ele está nessa repressão mesmo e ele chama de revolucionário a pessoa fazer uma escolha de religião que nós possamos aprender aqui. Esse é um grande ensinamento. Nós compreendermos e aceitarmos a religião das pessoas. Não querer impor nenhuma religião, porque a melhor religião é aquela que eleva o ser, é aquela que ajuda a pessoa a ser uma pessoa melhor. E quando nós afirmamos eu sou melhor do que você, é o primeiro sinal que nós não somos melhores do que ninguém. Porque nós estamos falando isso calcado numa vaidade. Então que a gente respeite as religiões, que a gente não apenas diga que quem não consegue entender o que a gente entende é uma pessoa ignorante. Mas cada um está na sua fase de compreensão. E aí ele continua falando. A chamada igreja do caminho restringiu suas atividades à assistência aos enfermos desamparados. Nossos bairros mais humildes estão em paz. Voltou a serenidade aos nossos afazeres no templo. Entretanto, não se pode afirmar o mesmo quanto às cidades vizinhas. Minhas consultas às autoridades religiosas de Jope e Cesareia dão a conhecer os distúrbios que os adeptos do Cristo vêm provocando assintosamente com prejuízo sério para a ordem pública. Não somente nesses núcleos precisamos desenvolver a obra saneadora, mas ainda agora chegam-se notícias alarmantes de Damasco a requererem providências imediatas. Localizam-se ali perigosos elementos. Um velho chamado Ananias lá está perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas sinagogas. Não é justo que o mais alto tribunal da raça se desinteresse das coletividades israelitas noutros setores. Proponho então entendermos o benefício dessa campanha a outras cidades. Por esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais sem ônus para a casa que servimos. Basta-me há, tão só, o necessário documento de habilitação a fim de acionar todos os recursos que me pareçam acertados, inclusive o da própria pena de morte quando a julgue necessária e oportuna. Então, olha nesse ato quantos ensinamentos. A gente tem que perceber que o que move o Saulo é a vaidade, o orgulho, o egoísmo, que é justamente a grande ferida da humanidade, conforme os espíritos dizem. E ele está aqui dando, fazendo uma engenharia que ele quer pegar o Ananias. Então, ele está convocando as pessoas sem falar da sua questão pessoal, ele está com o interesse pessoal de pegar o Ananias. Então, ele vai fazer um levantamento como se fosse a instituição judaica, mas no fundo, no fundo, ele está querendo fazer alguma coisa em causa própria. Que a gente aprenda com esse ensinamento para a gente não usar indevidamente questões que não nos pertencem. Às vezes, a pessoa é super agressiva. Então, ela usa a política, ela usa a religião, ela usa uma série de questões apenas para colocar em prática a sua agressividade. Ela diz que está fazendo um bem para todos, mas no fundo, no fundo, ela está fazendo a sua perversidade. Lá na Paraíba, no passado, com as questões dos coronéis, a própria questão do rei do cangaço, que tinha muitos cangaceiros lá, os tais justiceiros. E se fala muito, desde quando era criança, a gente falava que quando alguém contratava um justiceiro para fazer uma justiça, ou seja, um matador de aluguel, e vamos supor, tinha uma família que era inimiga da outra, e aí ela queria mandar matar alguém da família, então ela contratava um justiceiro, ela contratava lá um cangaceiro, então ela falava, olha, eu vou te pagar tanto para você fazer justiça e matar o fulano e tal, e aí a pessoa acertava, vamos supor que no dia seguinte, a pessoa que acertava desistisse e chamasse o cangaceiro, o justiceiro e falasse, olha, eu falei para você matar o fulano, mas eu desisti, não quero matar mais não, que era comum o justiceiro falar, não, agora, agora é comigo, você passou para mim, agora é comigo, eu vou matar de qualquer maneira, então, muitas pessoas usavam o trabalho de matador de aluguel, mas para satisfazer a sua perversidade, veja como isso é uma coisa delicada, então, nós estamos vendo aqui o Saulo fazendo uma engenharia danada, levando ao pessoal da religião achar que estava fazendo um serviço, quando na verdade ele quer pegar o Ananias para se vingar do Ananias, e quantas vezes, nós às vezes fazemos isso no meio familiar, no meio de amigos, até na casa espírita, nós não gostamos de uma pessoa, e às vezes nós criamos uma situação enorme para prejudicar uma pessoa que a gente não gosta, e que diretamente a gente não consegue fazer nada, mas se a gente movimentar às vezes a família toda, às vezes a gente percebe, nós fazemos muito atendimento fraterno, às vezes a pessoa não gosta de um parente, mas ela não sabe como enfrentar de cara a cara, e aí ela vai de uma maneira que coloca toda a família contra aquela pessoa, então percebe que a gente tem que ver nessas atitudes ensinamentos para o nosso dia a dia, e a gente se questionar se a gente age dessa forma, porque na hora que a gente identificar que nós agimos, nós temos que criar mecanismos de vencer esse mal que há em nós, e aí o Emmanuel disse que a proposta de Saulo foi recebida com demonstrações de simpatia, houve mesmo quem chegasse a propor um voto especial de louvor ao seu zelo vigilante, com aplausos unânimes da reduzida assembleia, faltava ao cenáculo a ponderação de um gamaliel, e o sumo sacerdote compelido pela aprovação geral não hesitou em conceder as cartas indispensáveis com ampla autorização para agir discricionariamente, os presentes abraçaram o jovem rabino com muitos encômios ao seu espírito arguto e enérgico, e o Emmanuel continua, que naquele momento Saulo foi alvo das referências lisonjeiras e estimuladoras dos amigos, todos o abraçavam, Saulo de Tarso aguçava o orgulho de sua raça, esperançoso nos dias do porvir, verdade é que sofria amargamente com a derrocada dos sonhos da juventude, mas empregaria a soledade da existência nas lutas que reputava sagradas ao serviço de Deus, então em nome de Deus ele começa a fazer todos esses desatinos, de posse das cartas de habilitação para agir convenientemente em cooperação com as sinagogas de Damasco, aceitou a companhia de três varões respeitáveis que se ofereceram acompanhá-lo na qualidade de servidores muito amigos. Ao fim de três dias, a pequena caravana se deslocou de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço tarcense sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantes. então, nesse momento ele vai se dirigindo para realmente a estrada de Damasco, ele começa a ter essas recordações amargas, quais são as recordações amargas dele? As frustrações, porque a decisão dele de casar com Abigail, depois ele terminou o noivado, depois ele decidiu reatar o noivado, quando chegou lá ela desencarna, ele se sentindo frustrado porque ele está num vazio existencial muito grande e ele está querendo se vingar desse sentimento dele. E o Emmanuel diz que nesse momento forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Então, nesse momento ele começa um processo de autoconhecimento, ele está se lembrando dessas recordações amargas e ele percebe essas interrogações, dessas forças secretas, ou seja, este é que começa realmente o momento do autoconhecimento dele. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude, sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes, desde a adolescência que encarecia a paz interior, tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Então, ele está pensando em todos os desejos dele, mas só tem um detalhe, para o Saulo, ainda aqui, tudo se resume às questões materiais, mesmo o sentimento, porque ele amando Abigail, ele só pensou nas questões materiais de ela ser irmã do Gesiel, Estevam, que seguiu o carpinteiro. Ele achou que isso não ia ser bom para a carreira dele, mesmo amando ela, a visão material do amor falou mais alto. Então, nós precisamos aprender, esse é um grande ensinamento, que o sofrimento de Saulo e todas as decisões que o Saulo toma de perseguição e de causar dor às pessoas, é por conta dessa visão materialista que ele tem da vida. Nós encerramos esse programa com esse grande ensinamento aqui, que esse ensinamento fica em nossos corações. Muita paz! Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima com Berenice Lima com Berenice Lima com Berenice Lima com Berenice Lima